Como é que era? Eu não vi, perdi, perdi Ah, que vingar Ela pediu um salve, aí o Euler achou que tava ficando famoso Que filho da puta, deu problema de... Ah, o Euler eu conheço Ah, o Euler eu conheço Agora podemos te zoar também É, agora é tua vez, Euler Se vinga Eu não zoei em nenhum momento Não, ele nunca me zoou Ele precisa? Ele precisa? Ah, tudo tem no começo, gente Eu tinha que zoar o Demons, mas o Demons vai virar o tio dos gatos É... Euler, a ver se eu tô na esquina Ó o Fire Eagle Cague as duas brancas também É nóis, mulher Joga com algum tanque japonês Uuuuuh Hajime-mashou Tofinou Entendeu? Eu quero ouvir 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 Cara, cadê o defeito? De onde sai o lançador de granada dos... De fumaça dos Tiger 2? Então, né? Parte de cima da direita Parte de cima da direita Na direita Um ciclo com outro ciclo no meio É... É... Ele não sabe ouvir a nada Ah, ele joga pra cima Uuuuuh É... É... Morteiro... Morteiro assim Comandante ou o cara lá... Pegava a granada... Põe ali... Fechado e lançava Pau Entendi Da hora Falei merda... Não, papi Não é esse cara não É o outro O que falou que traia é... É o outro cara Vou falar na perna Que que é isso aqui? Vamos ver Sem internet Deixou Cara... O Tiger chegou Deu um tiro ali Foda-se Ah, ele tá dando a lateral aí De boa É... Mas dá merda Olha a minha esquerda João Pode abrir a minha esquerda Por favor Uhum Será que você tá vendo o galpão ali? Porque ali eu não vou olhar não Tô vendo Tô ligado Tô olhando aquele direito De boa Ok Passe... Passei Pode parar de olhar a esquerda agora Se quiser Passei 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 Beleza Vou tentar pegar a lateral dele agora Cuidado Que eu acho que ele tá na torre Agora Agora fudeu Tá todo fudido Tá com dois tripulantes só Boa 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 João Então tá aqui João É um Hellcat Parece Tá pegando fogo Só o... Amarquete de madeira Tem uma refladeira né Não tem uma flota dele aí Também É É Que eu assisto Porra Jan Vai sair... É um viadinho hein Aqui precisa de um pato sul É mas eu to fazendo show a Ah tá, desculpa Mr. Showman Isso ai Era a fase de pré-protótipo Joltaram a bomba em mim Eu acho que foi o avião que explotou Não é pra ser Não sei também Tem um tanque leve a esquerda Jão, provavelmente o Bulldog O Fugia matou Tá indo matando o bug aí Controle a zona, beleza Caralho, pô O P-47 tá sem bomba E aqui P-47 vindo pra cá P-47 Lontado Lontado Vamos fazer porque ele não veio pra cá Pô Tô colocando cobertura em cima de você Porque ele não tem a mira certo Errou em boa toda É que bateu no armazém Tem tanque se aproximando aqui a esquerda A M2 Já correu e tem um lá em cima também Seu artilharia no motor Tô bem na minha traseira já Não sei como Eu tô sem motor Eu tô sem motor Prudiu nada Não sei Ele tá mandando arqueria em mim de novo Tem alguém aí Eu tô ligado que tem Atrás do vagão vermelho tem um cara Eu vi a frec dele Qual vermelho? Atira os MG consegue? Doze horas, doze horas, doze horas Atrás da um IS-2 Esse aqui? Não É sim, mas agora ele tá aberto Acabei de ver 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 O Tiger tá jogando smoke ali O crossing de ajuda Ah cara óbvio Ele tá no respaldo dos caras praticamente O movimento tá aqui, na minha reta Ele tá longe ainda Tem uma funga aí. Coelho na bota. Tem uma coelha dentro. Ah, tá aqui, tá aqui. Na print dá smoke. Aham, a esquerda. O que? O inferno? Isso aqui tem seis. Sério? Ué. Tô ligado. Já tem outra. Passou atrás do fundão. Vou passar aqui à esquerda. Ou parou. Vai ficar atrás desse bagão aqui. Tem outro passando. Matei. Tem outro também. Tem mais um. Tem mais um. Passou pra esquerda já. É, já passou pra esquerda. Parece que é aquele inferno britânico. Por que você tá fazendo a partir até agora? Eu? É. É, você caiu, ué. Caiu? É. O jogo graxou, ué. Não tem como ver. O Lago chamou, né? Isso. O Campo Laugae. Outro inferno onde partiu no GMD. Não. Ele não me fura não, ué. Você tem cinco. Pô, rapaz. Eu já tive... Eu já rachei o gripe uma vez. Meio de cara com o Jumbo de 75. Tareia dois. Carinha de cara desesperado atirando. Na frente do Tareia dois. Tareia dois. Fazendo nada. Tareia dois. 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 Onde o avião atirou aí? Tem um tanque ali. Tareia dois. Já tanquei o tiro. Relaxa. Deixa aqui. Ah, viadinho. Volta aqui. Corre não. Corre não. Corre não. Corre não. Volta lá. Vai por esse lado, eu vou por esse. Ah, tu vai fechar. Pensei que tu ia voltar lá. Não. Primeiro bora aqui. Depois a gente vai lá. Primeiro. Ah, bora voltar pra lá. Tem outro. Tem outro lado fundo. Ah, ele furou a minha torre. Quem? Tem outro lado na 76. Na minha frente. Pode vir aqui, ó. Tá de frente pra mim. Tá, eu vou... Tô reloadando agora o canhão. Vai tá de frente colado em você ou não? Colado comigo aqui. Vai tentar me matar na lateral. Pera aí. Vai dando ré. Vai dando ré... Corrindo, corrindo. Ele furou a lateral da minha torre. Tava olhando pro lado. Ele... Olha ele ali, ó. Morre feado. Mata no amigo não, porra. Ih, rapaz. Tem mais um aqui. Mais um deles fazer aqui, né? Mais uma. Pronto. Mata gente, matei gente. Ah, tá bom. Vou matar essa que amanhã... Esse vídeo vai pro canal, hein. A partida vai pro canal. Valeu, falou. A gente precisa de inimigos... Bruders. Ah, hein. Cadê o EC, velho? O EC é o inútil, né? Só morre, cai. O EC é bom de avião só. Nossa. Desmereceu. Falo mesmo, mano. Falo mesmo. Joga a merda no ventilador e da ROG com ele. Fechei, vou não me descer na parede. Descer por isso. Falo, cara. Falo mesmo. Falo mesmo. Falo mesmo. Falo mesmo. É bom nem lembrar o Teimão do passado. É bom nem lembrar o Teimão do passado do que eu combi, com Deus. Aaaaah meu amigo. Pô, você quebrou meu canhão. Esses canhões aí. Vou te plantar... Eita, deu ruim? Ficou a francesa, bate o caralho. Não, não, não. Tô pensando em reinstalar o White Time, pra ver se melhora esse bug aí. Merda, fodeu. Fodeu, tem um 34, 34, 35. Não é eu, fã. Nooooooo! 13, 10 segundos. Ele não conseguiu no fundo. Meu Deus, ele vai rápido com a minha torre. Merda, não deu. 7 kills, gente. 7 kills. Eu morri por causa de uma merda de uma antiaérea. Agora eu vou caçar tipo todo o Dornier. Vai segurando. Que merda. Cara, isso que dá garância. Não vá por causa do inimigo. A porra da antiaérea quebra o seu canhão e você fica na merda e vê um tanque de inimigo que mata. Que merda. Pois é. Você já morreu já? Morreu um 34, morreu outro. Morreu também. Se o Dornier não tivesse avisado a polícia, isto não teria acontecido. Exatamente. Ó, acabou o partido. Show do Pelotas. 7 kills. 7 kills. Tá bom. Tá aí. 2 comandos. E o cadê o Goren lá? Que tava enchendo sapo a jogar com ele. Tá feliz? Eu não acho que ele fez bullying não, Campernub. Eu acho que ele ficou rezando 3 pro Pai Nosso pra poder conseguir matar logo de uma vez. Porque ele tava terminando o meu reload aqui já. Meu reload não. Meu coisa. A repagação do canhão. Caiu em uma partida equilibrada, né? Galera, boa noite aí. O canhão é próximo. Valeu, velho. Boa noite. Ó, já taquei fogo nele. A gente tá pegando fogo. Taquei fogo com meus canhão de dentro ao lado. Aí, ó. Isso que se fala. 8 kills. Vai segurando. Toma aí. Vingança. 30 milímetros. O cara tá falando. Tá muito feliz lá. Eu vou ler. Lutz, Campernub. Que eu estou em partida. Jovem. Tô jogando aí. Não dá pra ler, Lutz. Agora foi. Se não foi, eu mato ele de novo. Então foi. Ele trouxe outro veículo. Onde ele trouxe outro veículo? Se não foi, é avião. É avião. É avião. Beleza. Consegue visualizar ele? Eu não tô vendo. Não. Tá. Minha 6 horas alto. Ok. Foco 1, 90. Se aproximar. Vamos para a direção dele. Ih, meu pé não tá mais alto. É um... T-60. Ai, ele vai fazer por... Ele faz muita goma nesse momento. Tô bolado com essa tiara nossa aí. É, ela vai acertar você. É. E é rotineiro essas merdas acontecer. Não presta pro cheirão. Foi. 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 Toma no cu. Foi. Foi. Vai tomar no cu. É. Você deu hate com você e você dá o contra hate. É. É. Eu pego fogo. Eu dei critical hit nele. E ele... Ele tá caindo. Ele tá caindo. É. E eu tô pegando fogo no combustível. Não, não tá mais. Eu tô pegando fogo bicho. Apaga. Tá frio lá fora. Desliga o motor e coloca a fumacinha. Pagou. Vambora. liga,liga eeeey não vai dar não deu e com isso a gente encerra essa partida ali da Maravilhosa ele morreu? não nossa, ele não morreu puta que pariu ele capturou tudo, eu não posso falar foi minha? estatísticas? olha aí, tá aí, lindo maravilhoso, guys obrigado, Aерьmoro, fora aí tá bom, né? Ebi. Ebi. Pegando.